Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Gohan, Majin Buu não é um adversário que a gente possa derrotar. Já é tarde demais. Nós não sairemos daqui com vida. Estamos perdidos. Não pode ser. Como é possível que a gente não consiga fugir? Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Lamento do Supremo Senhor Kaiô. O Lamento do Supremo Senhor Kaiô.